Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal Por um Natal luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal 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 I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas